É óbvio, pra mim é um prazer enorme estar vindo aqui assistir o Flamengo. O Gabi que me convidou, falou pra eu vê-lo jogar. Então eu vim prestigiar, não só ele, mas como tem outros amigos também no Flamengo. Então pra mim é uma honra muito grande estar aqui. E é um sonho do Neymar Júnior jogar um dia no Flamengo? Olha, eu sempre falei isso, né? É óbvio que o Flamengo é o meu segundo, vou falar que é o meu segundo time do coração, porque minha primeira é o Santos, com todo o respeito ao time que me criou, é o time que eu sou fã desde pequeno, mas o Flamengo tem um carinho muito grande e óbvio que seria um prazer enorme se um dia pudesse jogar aqui. A nação pode esperar pra gente finalizar um dia Neymar vestindo aqui o manto, entrando no Maraca? Não sei, não sei, isso só Deus sabe, né? Ainda tenho contrato no Rilao, ainda tô por lá, mas não sei, o futuro ninguém sabe. É o quê? Como é que foi recortado o seu do Flamengo? Como é que foi recortado o seu do Flamengo? Volta, sempre, sempre vou. Sempre vou. Valeu, mano. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Quando que volta, porque... Volta, pô. Quando volta. Ah, cara. Valeu, valeu. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Tietado pelos torcedores rubrineiros, ídolo, multicampeão pelo Flamengo, zagueiro Rodrigo Caio, ainda não fez o estrépulo aqui do Grêmio, mas esteve junto, sendo muito tietado aqui pelos torcedores rubrineiros. É ídolo, né? O Neymar tava ali assistindo o jogo do teu ladinho. O que que tu falou pra ele da torcedora do Flamengo? Ah, eu soltava um contrato ali, amanhã ele assina. Ele gostou da torcedora do Flamengo, ficou impactado? Ele tá maluco, não vai gostar, pai? Vai nós. Valeu, né, Gretchen, vamos juntos. E uma cena inusitada que aconteceu agora há pouco na chegada do Grêmio. O Rodrigo Caio, que foi contratado no começo do mês pelo Grêmio, estava passando ali pela zona, perto dos vestiários, e foi entrar no vestiário do Flamengo. Tá acostumado com isso, né? Mas um funcionário do Grêmio alertou ele, ó, é o outro lado, amigo. E aí, na hora, gente. E aí, gente, as a gente vai a vender o Grêmio e a tarde, ó, é o outro lado. E aí, gente. Tinha o outro lado. É o outro lado. E aí, gente. Tinha o outro lado. O que é isso? 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 O que é isso?